Saudações família Bugrina, tudo bem com você? Tô gravando esse vídeo pra deixar um recado super importante, e você já sabe né cara? Neste sábado tem Guarani e Havaí às 16 horas no Brinco de Ouro. Estamos a 3 jogos na Série A. Precisamos aí pelo menos ganhar do Havaí e do Goiás pra praticamente garantir o nosso acesso à Série A. Passamos por um momento de turbulência durante anos, mais de 20 anos, com más administrações. Enfim, muita coisa ruim aconteceu no Guarani. E agora a gente tá renascendo, a gente tá crescendo novamente. E mesmo num ano de pandemia, onde o clube não recebeu torcida, ficou muito tempo sem receber torcida, o Guarani ainda conseguiu administrar bem, né? Trazendo bons reforços, tendo pagamento em dia, né? E, cara, conseguiu administrar super bem. Teve alguns jogos aí, né? Londrina e tal, que a torcida reclamou do preço do ingresso, cara. E a redução do preço do ingresso aconteceu pro jogo do Havaí. 20 reais, 20 reais pra você assistir o jogo no tobogã, cara. É no tobogã. Veste essa camisa aqui, ó. Compre um ingresso, 20 reais. Você vai ajudar o time a subir pra Série A. Não espere mais. Desde 2010 a gente não joga Série A. Tá esperando o que pra você comprar o ingresso? Meubilhete.com ou sábado na bilheteria do Brinco de Ouro. Eu espero você lá, hein? Vamos encher a nossa casa e vamos empurrar o Guarani rumo a mais uma vitória. Tamo junto! Aqui é bugrão! Tchau, tchau!